Fala galerinha da equipe Casco Furado, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje falaremos sobre Três Marias, um município em Minas Gerais que a nossa equipe teve a honra de poder visitar. E é claro que filmamos tudinho para dividir aqui com vocês. Foram sete dias de muita pescaria e também não poderia faltar aquela resenha com os amigos para fechar a noite, não é mesmo? É caro e periante Daniel Daniche, conhece? Olha que tá aqui ó, a chiquita mata-porco aqui ó. Aqui, esse aqui é o nosso brother, o parceirão, aí ó, nossos amigos aí que a gente já... Aqui não é para fazer amizade, é poucos. Ó, o circo tá armado, vou mostrar a casa dos outros aqui ó. E a cachaça também ó, café e cachaça não faltam não hein. Negócio é feio Daniel, faltou nessa hein, faltou você véi. Desse jeito não dá meu irmão, um abraço aí viu, beijão no coração. Quer ficar por dentro de tudo que rolou nessa viagem? Então fica ligado nessa saga porque tem muita coisa boa vindo por aí. E é claro que você não pode ficar fora dessa. Ah, e não se esqueça, não é inscrito? Se inscreva no canal para dar aquela fortalecida, deixe seu like e compartilhe. Pronto para conhecer mais sobre esse lugar incrível que é Três Marias? Então, bora para o vídeo. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! No coração de Minas Gerais Ao lado do rio São Francisco, em meados dos anos 50, moravam três moças de nome Maria. Por falta de registro ou pessoas contemporâneas, sabe-se apenas que eram três, moravam juntas e se chamavam Maria. Conta-se que tinha uma pensão, um pouso, a que se referia os viajantes do sertão quando enrota por aquelas bandas. Vamos pousá-la nas Três Marias? Mais tarde, para controlar as cheias e gerar energia elétrica, foi construída na região uma barragem, que represou o rio e fez desaparecer a hospedaria das Três Moças, mas formou o majestoso lago de deslumbrante beleza, que recebeu o nome de Três Marias em homenagem às três pioneiras do lugar. O nome ficou forte e, anos mais tarde, foi adotado como denominação oficial do município. Assim nasceu Três Marias, que você vai conhecer agora. Localizada no Alto São Francisco, às margens da BR-040, a 270 quilômetros de Belo Horizonte e 500 quilômetros de Brasília, Três Marias tem a sua economia sustentada na arrecadação de impostos da Votorantim Metais, do Grupo Votorantim, subsistindo também da pesca e do turismo, vocação natural que tem atraído pessoas de várias regiões do país. Aqui, o sol brilha o ano todo, convidando-o a um refrescante banho na Praia Mar de Minas e nas cachoeiras dos arredores da cidade, que a encantam pela força da queda, pelos paredões, pelos poços de águas cristalinas e pelas formações rochosas em que se encontram. A pesca é uma das atividades mais interessantes e características de Três Marias. Não é preciso ser pescador profissional para se pescar um dourado, um pial e ter a sua história de pescador. Lago, rios, cachoeiras, cerrado, grande sertão, veredas. Aqui, a natureza dá o show, exibe contrastes e harmonia, uma festa para os olhos e um habitat natural para quem deseja encontrar-se com a natureza. Navegar pelo rio São Francisco é, sem dúvida, uma emoção inesquecível. Além de sentir o poder e a magia do famoso Nilo Brasileiro, pode-se contemplar a diversidade da fauna e da flora que cercam o nosso velho Chico. Três Marias é destino atraente para quem quer qualidade de vida, lazer, entretenimento, descanso. Três Marias é destino atraente para quem quer qualidade de vida, e aí eu vou mandar um abraço com um cara chamado Daniel, Daniel Daniche. Marche! Marche! Três Marias, estou chegando, hein? Morada Nova de Minas, falta aí 270 quilômetros para chegar aí na cidade. Vamos atrás do Tucunaré. Morada Nova de Minas, falta aí na cidade. Morada Nova de Minas, falta aí na cidade. Morada Nova de Minas, falta aí na cidade. Em 1956, o então presidente da República, Juscelino Kubitschek, começou a obra de construção da represa, inaugurada em 1961 e posta em operação em 1962. Ao Brasil negativo, improdutivo e dentro. Salve, salve, galerinha do Casco Furado, aqui é de São Santos, diretamente em Três Maria. A placa do azul que saiu logo cedo, hein? Olha isso, finalzinho de tarde, galera. E estamos assim hoje, hein? Então onde vai? Adivinha. Aqui, ó. Peixe bom. Tem peixe vivo, hein? Olha isso. Olha isso. Olha que sonho. Olha. Que azulão lindo. Vai, filho, vai. Tá com Deus, vai. Olha isso, olha. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Tamo junto. Um abraço. Fui. Fui. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. Como que vamos? Três Maria é assim, né? O ouro. Chupa. Chupa, Alex. Ah, eu tinha que falar isso. Ah, Alex. Aqui, ó. Me aguarde, viu? E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. Sabia que o mês de março é o aniversário de Três Marias? Pois é, o Três Marias completou 59 anos, e é por isso que a nossa equipe reservou esse mês inteirinho para falarmos desse lugar maravilhoso. Fala sério, você não vai ficar fora dessa, né? Então já se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Diz aí, pescador, está gostando do vídeo? Então deixa o seu like e compartilha para geral. É isso aí, tchau tchau e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!